Esse é o mouse Redragon Storm, tem 12.400 dpi e suporta até 20 milhões de cliques. Na parte superior do mouse ele possui 4 botões, sendo eles o scroll, 2 botões para mudança de dpi e 1 para iluminação. Ele possui 2 botões laterais, sendo um deles com textura antiderrapante. O Redragon Storm tem um peso aproximadamente de 90 gramas. Possui um cabo trançado altamente reforçado de 1,80m e um conector USB banhado a ouro. E esse foi o mouse Redragon Storm.